No vídeo de hoje, galera, temos novos aplicativos atualizados da HyperOS, que vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. Todos os aplicativos aqui são oficiais e estão funcionando perfeitamente, tanto na própria HyperOS como na MIUI, tá? E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa, então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas, tá? E para iniciar aqui as nossas atualizações, temos aqui a atualização do MIUI, que é o aplicativo responsável aqui pela parte da inteligência artificial no recorte de algumas pessoas, no plano principal da foto dentro da galeria, também no reconhecimento de texto, tá? Vamos voltar aqui, estava carregando aquela bosta ali, mas vamos lá, vamos segurar aqui em cima de uma foto e esse aplicativo é responsável justamente por essa parte. Aqui você pode copiar o primeiro plano da foto, que é exatamente a Gisele Bitsch, já está cansada de aparecer aqui no canal, você pode salvar, enviar, você pode vir aqui também alterar o plano de fundo e se fosse uma foto aqui que tem texto, você pode copiar o texto também. Então esse aplicativo trabalha toda essa parte aqui da inteligência artificial, reconhecendo o texto e recortando pessoas ali de uma foto que estão no primeiro plano. Lembrando que esse recurso não funciona para todos os dispositivos, a Xiaomi é quem seleciona quais dispositivos funcionam esse recurso, tá? Bom, aqui temos a atualização do aplicativo de temas 2.3.7.13, versão mais atual em primeiríssima mão. Se você curte personalização, é muito importante que sempre você esteja atualizando o seu aplicativo de temas, né? Para melhorar a compatibilidade ao aplicar temas e tudo mais. Ainda não foi dessa vez que temos aqui uma opção de criar super ícones, ou melhor dizendo, utilizar o super ícones. Estamos aguardando aí por uma atualização que traga essa possibilidade. E nós já temos aí desde a versão chinesa na MIUI, né? Vamos lá. Aqui nós temos o nosso aplicativo de relógio, galera. Muito importante que todas as vezes que atualizar o aplicativo do relógio, precisa fazer algumas configurações aqui. Vou colocar o despertador para 10 e 11, tá? Porque todas as vezes que atualiza ele, seja via OTA ou até mesmo, vou colocar aqui 10 e 12, ou até mesmo por APK, ele desconfigura. Então você tem que vir aqui, ó, segurar em cima do relógio informações do app. Aqui você vai dar todas as permissões, colocar em tela cheia, permitir configurações restritas, todas as permissões que o aplicativo necessitar. E depois você vai vir aqui nas configurações, ó, e pesquisar aqui por tela cheia, tá? Pesquisa aqui por tela cheia e você vai vir aqui em notificações em tela cheia. Aqui você vai até essa opção e você vai ativar aqui caso esteja desativado. Clica aqui no relógio, tá? Ó, já desativou, tá vendo? E também você vai vir na opção aqui, galera, de ligar tela, tá? Vem aqui no relógio e se tiver desativado, ativa também e vocês vão ver aqui que o relógio vai funcionar o despertador. Vou colocar aqui para 10 e 11, rapidinho, vamos ver se a gente consegue aqui, ó, já não foi dessa vez. Vamos colocar para 10 e 12 e aguardar aqui o nosso relógio despertar lá na tela bloqueada para ver se está funcionando mesmo, tá? Vou bloquear aqui a tela e vamos aguardar. E tá aí, galera, o nosso relógio despertando aqui, acendendo a tela sem nenhum problema, tá? Vamos aqui para a nossa próxima atualização, que é o que interessa, a atualização de número 4 e temos aqui a atualização da câmera. Essa câmera aqui é somente para o Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro e a versão Leica não funciona no Xiaomi 13T e nem no Xiaomi 13T Pro ou Xiaomi 14, enfim, somente Xiaomi 13 e 13 Pro. Tá funcionando perfeitamente sem nenhum problema, nem precisa fazer backup, confia em mim e eu vou adiantando o nosso processo aqui. Atualização de número 5, temos aqui a atualização do Super All Paper, que é o aplicativo responsável aqui pelo, é, todo Super All Papers, né? Esse aqui é um instalador e aí o que é que você pode fazer? Gestão da pinça, lembrando que a partir da MIUI 14 com base no Android 3, a Xiaomi fez aquele bloqueio que dispositivos que não tem o Super All Papers por padrão, você não consegue mais ter acesso aqui diretamente na aba de temas de super plano de fundo, né? Se faz necessário você fazer aquele macetezinho que eu já ensinei aqui no canal para ter acesso ao Super All Papers caso o seu dispositivo não tenha o Super All Papers por padrão. Olha só que coisa linda, galera, funcionando perfeitamente, tá? Vamos seguir aqui com as nossas atualizações, tá? E aqui temos a atualização de número 6, que temos aqui o Mi Music, que é o aplicativo aí responsável, ou melhor dizendo, uma alternativa para você que curte aí ouvir áudios de vídeos do YouTube com a tela desligada. Basta vir aqui em assistir, você vai pesquisar pelo termo que você quiser aqui, você seleciona o vídeo, tá? Clica aqui em favoritos, colocou nos favoritos, você volta aqui bem rapidinho, vem aqui em minhas músicas e aqui na aba de favoritos você vai ter o vídeo que você salvou e uma vez que esse vídeo é carregado, não há a necessidade mais de carregá-lo novamente, você pode assistir aí, ouvir o áudio do vídeo com a tela desligada sem nenhum problema. Então, é uma alternativa já que a Xiaomi removeu aí essa opção do aplicativo de segurança, né? Juntamente com a caixa de ferramentas. Próxima atualização aqui é o aplicativo de notas. Tem uma nova animação, parece que é uma nova animação, né? Mas vamos lá, quando você acessa uma nota aqui, aí você vem, olha só, temos essa nova animação, acho que não tinha isso aqui. Se já tinha, me corrijam. Tem um carro passando com o som altíssimo aqui, deve sair aqui no vídeo. Tá? Eu estou querendo acelerar o processo e toda hora é talhadeira, é carro, enfim. O aplicativo de notas, galera, tem algumas partes que estão ficando em inglês, então vocês decidem se vão instalar ou não. Eu sempre marco essas duas opções aqui para que o aplicativo de notas sempre fique aqui como primeira opção em qualquer lugar do sistema e eu estou utilizando as tarefas para salvar alguns links, né? Quando eu quero pegar tal link, são links que eu utilizo toda hora aí com frequência, então eu utilizo as tarefas ali para anotar alguns links, tá? Vamos aqui para a nossa próxima atualização, deixa eu ver se é a última atualização e sim, a última atualização que é o nosso atualizador aqui do sistema, que é o aplicativo responsável pela parte ali de atualizações, né? Quando você vem aqui nas configurações, você vem sobre o telefone, busca aqui uma atualização, é ele que é o responsável por essa parte, tanto que ele está aberto aqui, tá? No mais, é isso. Essas são as nossas atualizações e se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!